Gente, trouxe um cafezinho aqui pro meu pai, vamos ver como é que tá o clima. Dona Florinda já já tá aqui aí a obra de arte dele, será que ela vai perceber? Olha lá, errou na tinta, pintou a cor diferente, a cozinha inteira. Ó, cafezinho pra ele, mas tá lindo, viu? Ó, cafezinho aqui, nossa, eu ia te chamar pra fazer. É? Beleza, ah, vai fazer aqui em casa? Não, eu fiz, é que eu fiz pouco. Aí eu vou tomar então, deixa eu... Você quer fazer mais? Não, vamos tomar isso aí, já limpei aqui, ó, danzinha, vamos lá ver lá o serviço. Ficou chique, eu já vi. Ficou, ficou? Ficou bonito. A mãe mandou jogar uma aguinha aqui, falou, porque é muita poeira. A senhora mandou jogar uma aguinha, jogou uma aguinha. Não, tá chique, você passou cera também, né? Não, só joguei uma aguinha só. Ah, é o cheiro da tinta. É. Cheiro da tinta. Ficou bom, Ninguém. Hã? Ficou bom, né? Pai, pra ficar... É, não ficou. Melhor que isso, só se você tivesse acertado na cor da tinta. Ficou, ficou top. Aí, a divisão lá, olha lá. Eu acho que ela não vai nem perceber. Percebe, Guilherme. Percebe, percebe, sim. Mas as coisas... E eu acho que ela vai querer que pinta dessa cor lá, porque faz um ano, mas a minha falou, bem, eu queria pintar de cinza, aqui. Vamos ver o que ela vai falar. E ficou... É branco isso aí, né? Mas parece cinza. É igual o suco do Chaves, que é de tamarindo, mas é de laranja. Nossa, eu vou até preparar as orelhas, que eu vou vir, hein? Não.